Internacional e Goiás no Beira Rio, Celso Vieira cruza na área, Christian atrapalha o goleiro, o árbitro dá o gol para Christian, Internacional 1 a 0. A torcida do Inter se agita nas arquibancadas, é um bom momento para o Colorado, olha o toque de cabeça, é gol! Gol! Regis para o Inter, o torcedor colorado nas arquibancadas parece que prescindia o gol, se agitava antes do Arilson partir para a bola, no levantamento o Regis subiu, que beleza, olha só como subiu bem o Regis de cabeça no contrapé do Kleber. Agora na marca dos 45 exatos, Inter 2. Marcelo Cruza e Christian sobem para fazer o 14º gol dele, é também o artilheiro do campeonato ao lado de Dimundo, Inter 3, Goiás 1.